E 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 Eu sou o melhor Somos os meiores. Pode cair nessa direita aqui, ó Tá Eu vou cair aqui no começo. Tem cara comigo. Eu tô armado já Aumentou Mandou. Foi. Tem um cara na minha direita aqui Tá Tá dentro? Boa Tá pro fora Um de vida Dei mais tiro nele Pegou um corrente pra puxar ele Acabou minha bala Tô tudo no muro Sim Tá aqui, tá aqui nesse bagulhinho Tá aqui dentro do outro Entrou, entrou, entrou Tá de boa, eu mato esse aqui A gente não chocou Um muro agora Peguei o outro da direita Peguei o do dele Tá de boa Teve um cara que caiu aqui comigo Que eu não sei pra onde ele foi Hiro Por causa da aqui? Tá, tá, tá Vou dar mais uma chance pra essa arma lixa aqui Você pegou um No muro na minha frente Tá querendo subir aqui atrás Peguei ele Lá na frente, outro cara, no meu ping Relaxa, 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 tá no meu ping ali, outro cara Tá Tá vindo direto pra nós Toma muito na direita do muro Peguei, peguei, peguei Era esse, era esse Quero jogar de beril, quero jogar de beril essa Tô com uma ace por enquanto Se achar berilhas eu quero Tô com uma chave secreta aqui Eita Colando aí Foi tu? Foi O colete O colete eu não achei não É aqui pra minha esquerda, aqui dentro Tô de boa, quero matar esse cara primeiro Tá aqui na minha frente Maquei ele Não sei onde tá o amigo Peguei esse shield aqui Aqui também Tô com um sniper Matei Agora tem cara que atirou pra direita ali Tá Dá esses balão hein Mano Tá, não foi pego ainda, acho que tem corte Não, acho que ele tá indo lá pra safe se for também Aí ó Não sei da onde, em cima do bagulho? Tá Não sei se acertei Tem outro embaixo, tem outro embaixo, eu acho Tem capa de cima Ah não, acho que é só ele Acho que é só ele Tem capa nele Tá dando pela direita aqui Passar tiro Perda Mais tiro Ok Não sei onde tá o amigo Também não Pode ser revive Pode Será que ele não queitou? Não sei Não sei Tá full parado? Sim Oi amigo, cadê o amigo? Tem amigo? Acho que não Ah esse aí não tinha amigo não Não sei se tem jeito Pulei no drop, tá vindo aqui Lá no, no 350 ó Tá, tô vendo, tô vendo Chamaram blindado também Ah, esse pai no blindado? Ah, tem dois avião passando aqui, eu não sei qual que é qual Sim, sim, é o da direita Ah, aquele é do blindado, aquele é do blindado, é Eu tô na, eu tô indo pra direita aqui Tá Não, aqui na treta, vamo na treta Tô no perto aqui ó Sim, sim, sim Dropou tudo aqui na direita Nossa, ele tá, tá caído aqui ó Tô vendo Só que tu tá muito embaixo, tá? Tô mais em cima Não, não tô, eu chego, eu chego Não, tipo, tô dizendo que a gente vai chegar um pouquinho separado Mas tu mata esse dois Mano, eu posso me perder full, mas eu vou cair Eu vou matar o cara, eu sei, eu vou matar o cara caído E depois eu vou matar o em pé Ah, então ele não mora Ah, o outro nível Ah, tem um na esquerda passando de carro Peguei cover, peguei cover Meio dos mata Uma, duas, dentro da smoke Vou pegar o binóculo aqui Pinga, 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 pinga Ah, tá aqui comigo Meu Deus, tem um na smoke também Ou você pegou da smoke Tava na smoke de trás Todo mundo da esquerda O cara tá roubando meu aqui Printei ele, printei ele Peguei, peguei Boa, agora tomei costa Aqui da esquerda Não vejo Alguém pra esquerda aqui tava atirando Tá Não tem visão desse Pode ser em cima daquela pedra ali Tô curando Tô curando contigo Se eu compenso Eu acho que eu tomei agora dos 175 É lá mesmo Os caras da McLaren parou E tem um cara que a gente para a casa atrás deles Aqui ó, corre no meio do abrido Do meio do abril de dois, cara Quer sair do meio do abril de dois, cara? Quer sair do meio do abril de dois, não? Aqui, aqui ó, no meu ping Ai, que é outra Eu tenho C4 Ah, roubou meu kill Tá Eu tenho C4, hein Guarda essa C4 aí Guarda Ó, na pedra Tá Tô indo pra na frente Ai, eu caí Dá pra gente pegar o cargo do C4, hein? Vou pegar essa pedra da frente aqui Tá, eu preciso pegar a loot Eu tô sem bala, tá? Ai, blindado tá voltando Dois carros saindo na frente Quer dizer, um só Eu tô vendo eles, eu tô vendo, aham Parou no negativo, parece Eu tô indo, não vou dar no meio dele Essa negativa é da direita aqui Eu acho que ele parou aqui, não parou? Aqui ó, parou aqui Ali, na, 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 aham Os dois caras do, que era do compadre Ai Vamo A minha arma tava assim Peguei um Tá pra esquerdinho outro Dentro ou fora? Dentro ou fora? Esquerda ou dentro? Esquerda ou dentro? Ah, já vi, já vi, já vi, já vi Matei, matei, matei Que isso? Era o meu Safe Deixa eu ver como é que tá o carro Calma aí que eu preciso Deixa eu Deixa eu brincar Poteiro Rapidinho Só terminando aqui Pronto Explota no meio das árvores de novo Explota, explota Vamos Muita árvore na frente O outro tá pra lá, no meu pingue amarelo Explota depois do morro É, depois do morro Vambora Tô monoc Tô monocando assim, vem Tô da direita pro monoc Eu estou botando aqui Vou até pegar É, meu negócio ativado Da W na esquerda, hein Eu vou parar no... Um minuto pra si aqui, né Deitei pra me curar Securei, securei A W lá longe no final Acho que tá tirando a minha direita aqui embaixo E é pra ter os caras daqui Eles não caram alguém Não vejo ninguém, voltei velho Tá muito ruim aqui Sim No meio do aberto correndo Highlight Tem que dar no peitinho antes Ele tá naquela pedra ali É o de a W Tá Vamo... Vamo tá no meio dele, velho Pegar essa W Bora, bora Vamo sair daqui porque acho que pode ter um solo Esses caras no meu carro Chega aí Dá uma espontada nesse cara Lá no meu pingue Tá Montado na cara Tá, pega a arma na mão então Vai ser no drivers Uhum Já saiu, foi pra esquerda aqui Tá na esquerda, tá na esquerda Deve ter corrido no meio do aberto aqui, ó Aqui Segura, segura aqui, negativo Segura Ah, revive É, faz aquela da smoke Descutei ele ali, ó Ah, é o revive? Pode ser o outro É o meu coton, meu coton Nariz em prata Minha kill tinha contado, tava que é da alta Não tava que é da alta não Eu dei cinco tiros nele caído Ah, contou quando a gente tava no carro? Não, eu saí e spamei O gás, o gás, o gás Calma E não era o que eu vi, tá? Não era o Chewbacca que eu vi, pô Hum, que acabou Pode ter que ir na direitinha É, 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 é o... É o do... é o Chewbacca lá na esquerda e os outros dois tão atirando aqui pra direita em cima Tá Tá Se passa e encontra com os caras, não sei, véi Ali, olha no meu ping Eu acho que eles tão mirando o Chewbacca, véi Vou botar com o Bidu, ó Banking 1 Ele tá bangando dentro do bagulho? Sim Será que é 2x1, x1, x1 É isso mesmo Knockou É, deve ser revive Fora do skip, vou tentar atirar nele Fora na esquerda Ah, eu sou muito ruim, véi Os dois por fora, tá, tomou 9 Ah, eu chewbacca Vou be a kill Boa Agora é o amigo do cara caído E eu vou fazer... Você tem nada de guys, não tem? Tenho, tenho, tenho Tá, eu tenho 8 bangs Faz uma... Tá Eu fiz uma de guys só pra incomodar, ver se knocka de novo Fiz outra Fiz uma guy na esquerda também pra ele sair Ai, minha galera foi muito ruim Tu foi boa Eu fiz uma mole na porta Knocka de novo Faz... Melhor que ele que o binóculo Ah... Molotov too broken Tá GG Até 14 Peguei 14 também Ai, tamo igual Tamo igual Didi